No mundo profissional, temos uma palavra que é muito conhecida, que é concorrente. Que é uma pessoa ou empresa, enfim, que está ali buscando os mesmos objetivos que o seu e está atuando no mesmo nicho em que você atua. Então, se o seu foco no mercado é vender mais, captar mais clientes ou ganhar uma fatia a mais de mercado, saiba que o teu concorrente estará também fazendo a mesma coisa para que ele consiga estar acima de você. Por isso, um recurso que muitas empresas utilizam são os famosos benchmarkings, que basicamente é você entender aquela empresa na qual ela é tua concorrente, concorrente direto, e aí como que você pode estar pegando as principais estratégias daquela empresa e trazendo para a tua realidade. Claro, um ponto que é legal de reforçar é, não é você pegar tudo que o teu concorrente tem, pegar ali tudo que ele faz, tudo que ele já fez e colocar na tua empresa, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, não, nada disso. É você pegar aquilo, entender como ele fez, adaptar e jogar para a tua empresa, de forma que você adeque aquilo à tua realidade. Porque cada um tem um cenário diferente, cada um tem uma quantidade de colaboradores, quantidade de maquinários, recursos, enfim, culturas diferentes, filosofias de empresas diferentes, missão, visão, valores, enfim. Então, é necessário que você entenda aquilo, adeque e coloque na sua gestão como um todo. Mas agora, saindo um pouco do mundo profissional e entrando um pouco no mundo pessoal, vamos agora fazer essa pergunta para nós. Se você tem seus objetivos, suas metas, seus sonhos e tudo o que você deseja conquistar algum dia, quem são os seus concorrentes? Quem são as pessoas que você deve estar olhando para que você consiga analisar um pouco delas e que você possa estar pegando essas pessoas como exemplo e estar adequando para si mesmo e que você consiga ali atingir seus sonhos? Quem são elas? E a resposta é, essas pessoas, no caso a pessoa em si, é você mesmo. E por que isso? E por que você é o seu maior concorrente? Por que você deve olhar para si mesmo, não para os outros? Por que tudo isso? E se você ficou curioso e quer saber um pouco dessas respostas, vem comigo que nesse vídeo eu te falo um pouco sobre o seu maior concorrente, que é você mesmo. E antes que eu me esqueça, estou sempre me esquecendo disso, editor, bota aí a nossa vinheta para a gente começar o vídeo. Fechou? Focado, persistente, dedicado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que você esteja muito bem. Eu me chamo Renan, Renan Alves, e nesse vídeo eu falo sobre o nosso maior concorrente, que é você mesmo, tá bom? E antes de começar o vídeo, peço a você encarecidamente se inscrever no nosso canal, tá bom? Só vê ele aqui embaixo, quem quer se inscrever, não mata ninguém, é dois segundinhos e é de graça. Fechou? Clica, se inscreve, você estará no nosso canal e você não perderá nossos futuros vídeos, tá bom? Além de se inscrever, ativa o sininho para que você não perca as notificações e também deixa o like no vídeo, tá bom? Vê aqui embaixo, clica no like, que ajuda muita gente e o nosso vídeo é melhor divulgado no YouTube. Show? E vamos começar o vídeo respondendo essa pergunta. Por que eu sou o meu maior concorrente? Simplesmente porque nós somos as pessoas que a gente mais deve olhar internamente e nos basearmos internamente. E não buscar algo de fora. Nós já temos as respostas aqui dentro, já temos tudo o que a gente precisa aqui dentro. Só que a gente acaba muito olhando para fora e muito pouco para dentro. Como assim, Renan? Vamos lá que eu vou te explicar. Vem cá que o tio pega na mão e o tio explica, fechou? Imagina que você quer, sei lá, comprar um carro, uma casa, uma viagem, sei lá, você quer comprar alguma coisa para a tua vida, só que você não sabe por onde começar, tu não tem ideia o que você vai fazer, como que tu vai fazer, você não sabe, você quer começar do zero isso. Daí você vê algum amigo, algum conhecido, enfim, você vê ele com aquilo que você desejar ter, né? Tu vê ele com um carro e fala, pô, carro legal, quero tomar um daquele. Pô, casa bacana, aquele, toma daquela. Você já meio que olha ali e fala, pô, vou perguntar para ele como é que ele fez aquilo, né? Aí chega na pessoa e fala, pô, fulano, como é que você conseguiu ter essa casa, esse carro, o que você fez para ter isso? E ele responde assim, cara, é só trabalhar, se dedicar, ser focado, ser dedicado e você aí consegue o que você deseja. E aí você vai ter dois tipos de pensamentos. O primeiro é, poxa, eu vou conseguir o que eu quero. E o segundo, poxa, eu não vou conseguir o que eu quero. De ambas as formas, independente da resposta, o ponto aqui é você entender que o teu concorrente, ele não está lá fora, ele não é aquele cara que conquistou as coisas dele. Muito pelo contrário, aquele cara já conquistou, ele já tem tudo aquilo que ele precisa. Tu não vai ficar se baseando nele. O máximo que você pode fazer é perguntar uma coisa ou outra, ele vai te falar e é isso aí, beleza, show. Como eu falei para você lá atrás, ele vai te dar ali um toque. Mas o restante, o demais e tudo aquilo que você vai fazer é com você mesmo e não com ele. Mas então, o ponto é, aonde está o erro? O erro está em você mesmo. E por quê? Porque, como eu disse para vocês lá atrás, tu está muito olhando lá para fora e pouco aqui para dentro. Você está muito vendo algo que já foi conquistado, mas não o processo todo, como foi realizado. Muitas vezes, você já tem as ferramentas necessárias, você já tem o conhecimento necessário para fazer algo, para começar ali a tua mão na massa e desenvolver o que você deseja. Só que a gente fica muito tempo ali olhando para fora, a gente fica muito se sabotando, né, vendo aquilo que está ali fora e a gente acaba não executando. A gente acaba meio que vendo as pessoas conseguindo o que elas querem conquistar e a gente não. Porque a gente fica muito ali olhando o que está fora e não o que está dentro de nós. Só que para a gente é muito mais confortável, né, confortável. Nós vemos o sucesso do outro e a gente não está vendo o nosso sucesso. Como eu falo para vocês, não é errado isso, tá bom? É legal você se orgulhar quando o teu amigo conquista, é legal você se orgulhar quando o teu amigo consegue alguma coisa, mas me responde uma pergunta. Não é muito também bacana a gente ter esse momento nosso, a gente conquistar o que a gente quer, conquistar o que a gente deseja? Pensa um pouco. Só do fato de você não ir atrás, de você não conseguir o que você quer, de você não estar trabalhando para aquilo, você já está perdendo essa batalha, porque você está parado enquanto outras pessoas estão ali fazendo as coisas delas. Porque você simplesmente chega e fala, pô, eu não vou conseguir. E isso é errado, você vai conseguir sim. Sim, basta apenas você parar de olhar para fora e você começar a olhar para si mesmo. E aí eu deixo para vocês algumas perguntas que são interessantes de você se perguntar e você começar a ter essas perguntas debaixo aí da tua manga para que você consiga analisar um pouco a sua situação. Sendo elas, o que eu tenho de potencial? Quais são os meus dons? O que eu possuo que somente eu tenho? Quais são os meus pontos fortes? No que eu posso melhorar? Pois essas são perguntas que vão abrir a sua mente. Abrindo a sua mente, você consegue ter uma ideia do que você pode fazer. E aí, você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Toda vez que você não coloca seus projetos em prática, acaba sendo um hábito ruim para você. Porque você tem aquele potencial, tem aquela energia, tem as ferramentas, só que você não coloca em prática. Você tem tudo para começar e aí você... Ah, deixa de lado porque não é tão legal isso, não vou incomodar. Deixa ali de cantinho. E aí você acaba meio que drenando a tua energia, porque você sempre fica nessa de... Ah, não vou conseguir, não vou conseguir. E você vai se diminuindo, diminuindo. E sempre se deixa você em segundo plano e nunca em primeiro plano. O que é necessário. Você estar aqui, sempre em primeiro plano e nunca em segundo. E aí você começa a ouvir aquelas frases bem clássicas, que é... Ah, deixa isso quieto, amanhã eu começo. Não, deixa isso para depois, vou fazer isso lá no outro dia. E aí, vira uma bola de neve e você não consegue colocar em prática isso. O que você precisa fazer está no agora, está no hoje. Você precisa começar hoje, imediatamente, a fazer isso. E pode parecer até um papo meio de coach, tá? Mas não é. É porque eu falo que muitas vezes você já tem o que é necessário. Só precisa de um pontapé inicial. Só precisa começar. É que a gente busca tanto o perfeccionismo, tanto aquele negócio de você ter um negócio perfeito, precisa ter tudo muito bom. Mas não, esquece. Começa com o que você já tem. Faz com o que você já tem. É muito mais prático isso. E conforme você for desenvolvendo, você vai afunilando, vai melhorando isso. Toda vez que você começa a faltar com algum compromisso consigo mesmo, deixa seu ego falar muito mais alto, tem muito conhecimento, mas não aplica ele, possui vícios dos quais você não consegue controlar os, ou até mesmo você procrastina bastante. Tudo isso que eu falei pra vocês aqui, acaba sendo ruim pra você mesmo, porque são coisas que vão fazer com que você não consiga se desenvolver no médio e longo prazo. Um ponto que eu gostaria de trazer pra vocês é que tudo isso é uma análise sua, é uma análise própria, é uma análise interna. E você não deve se comparar com os outros, porque afinal, cada um tem sua rotina, cada um tem uma energia, cada um tem uma forma de fazer alguma coisa. E todas as pessoas vão acabar conquistando ali as coisas que elas desejam de uma forma ou de outra. Mas não é necessário que você fique olhando as pessoas e você comece a olhar para si mesmo. Toda vez que você começa a ter essa análise de ficar olhando pro outro e você não olhar pra si mesmo, você já era, você já começou perdendo. Esquece, já errou, errou, errou feio. Parou. Vamos começar a olhar pra si mesmo, começar a olhar internamente e ver o que você pode estar fazendo hoje com os recursos que você já possui. E por que eu falo isso? Porque você acaba entrando num ciclo vicioso, né? A gente começa a perceber muitas pessoas ansiosas, pessoas que não têm tanta vontade de fazer alguma coisa, pessoas que vivem num mundo comodismo, tudo muito quadradinho, tudo muito igual, sabe? E não é esse o ponto. O ponto é que a gente pode sim fazer coisas diferentes, coisas novas, basta apenas acreditar e começarmos a fazer isso a partir da nossa visão olhando pra gente mesmo. A gente tem uma coisa que é chamada de pensamento criativo, que é todas aquelas nossas ideias, tudo que a gente já possui, e deixa aquilo fluir, deixa aquilo sair pra tua cabeça, sair pra tua vida como um todo, aplica o que você já possui, pega, olha, executa, aplica, faz, mão na massa, erra, errou, aperfeiçoa, faz de novo, erra uma, duas, três, cinco, dez, quinze, vinte mil vezes, mas faça de uma forma que você seja ali o que você mais deseja, o que você mais quer. Parece um papo meio de coach, mas, mano, não é verdade. É você fazer o básico. Você tem alguma ideia, tem alguma coisa, aplica aquilo, executa, tira do papel e coloca, mão na massa. Se você quer começar a ganhar pontos consigo mesmo, repara nisso. Toda vez que você quer começar alguma coisa nova, você meio que se sabota, você fica, ah, vou fazer isso depois, ah, não quero. Tu coloca tanta desculpa, tanta restrição, que você não faz, você não executa, você não quer fazer aquilo, fica parado, fica um projeto sinistro, um projeto p***, mas tá ali guardado porque você simplesmente não quer começar a fazer aquilo. Quebre essas restrições, deixe tudo isso de lado, e comece a você fazer suas coisas. Vá atrás, quebre toda essa energia, que essa energia é ruim, né, porque você tá se sabotando, você tá sendo seu próprio concorrente, o seu pior concorrente. E você acaba não fazendo suas coisas porque você simplesmente não quer fazer. Acaba com tudo isso e comece hoje a executar as suas coisas. Fechou? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você já se sabotou alguma vez, se você é seu maior concorrente, como que você faz para driblar tudo isso, tá bom? Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Vem aqui embaixo, se inscreve, é só clicar no inscrever, ó. Rapidinho, dois segundos, não mata ninguém e é de graça, tá bom? Se inscreve que ajuda bastante a gente. Ative o sininho para que você não perca as notificações e deixa aquele like, ó. Maravilhoso, e que o like ajuda muito a gente a crescer nossos vídeos para o YouTube, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês, tamo junto e até mais. Falou!